Olá! Hoje vamos falar de alguma coisa que os homens reparam em uma mulher quando ela é pra casar. Se ela sabe cozinhar, se quiser ganhar um homem, primeiro ganhe o seu paladar, por isso capricha ao cozinhar para ele. Ao comer uma comida deliciosa, a gente se sente feliz e relaxado e associa bons sentimentos às mãos que a preparam, assim eles se apaixonam também. Outra coisa que eles reparam. Se você tem controle e estabilidade emocional, o casamento é um passo muito arriscado para o homem, e homem nenhum gosta de mulher descontrolada. Além de termos dificuldades em detectar emoções, não sabemos lidar com elas, e isso pode assustar e afastar ele de você. Ninguém quer uma doida ou uma pessoa de vidro que chora por tudo por perto. Isso não quer dizer que você tem que ser como um robô, mas apenas controle melhor suas emoções. Mas outra coisa muito importante. A independência e atitude, a vida adulta de um homem é muito corrida, a maioria das responsabilidades mais pesadas fica conosco. Nenhum homem quer perder tempo resolvendo o problema simples que apenas a boa vontade por si só já sanaria. Seja uma mulher batalhadora, independente, que saiba resolver seus problemas, que corre atrás dos seus objetivos. Os homens admiram mulheres assim, batalhadoras. Outra coisa também é a vaidade. Nem todo homem exige beleza, mas todo homem quer ter ao lado uma mulher que se cuida e que se preocupa com a sua imagem. Por isso seja caprichosa, cuide da sua alimentação, cuide dos seus cabelos. Eles não querem uma boneca com um quilo de maquiagem no rosto, mas uma mulher cheirosa, cabelos lavados. Afinal homens adoram mulher sem maquiagem natural. Quando a esposa está ao lado de seu homem, ela é uma extensão dele. Faça exercícios diários. Não se cuide apenas para. Ele. Mas por você. Porque você se ama. Saber quando o homem não quer falar e precisa ficar sozinho. Às vezes eles são meio chatos, não gostam de conversar. Todo homem precisa de seu espaço e de um tempo sozinho. É para organizar nossas ideias. Se tem controle financeiro, está ótimo. Muitos casamentos terminam por excesso de dívidas. Se sabe guardar segredos. Isso mostra maturidade. Revela que não vai espalhar detalhes íntimos do casal para pessoas de fora. Se ela te motiva e faz você seguir em frente, por mais que o homem seja bem sucedido e confiante. Tem horas que ele duvida de si mesmo e se sente inseguro. Nossas mães têm o papel de nos incentivar quando isso acontece. Mas em um casamento elas não estão lá. Não que a mulher tem que fazer papel de mãe, mas deve apoiar seu marido, nos momentos que ele mais precisar. E aí